Chegou a hora, chegou a hora agora de falarmos da cesta na cesta. Corta aí diretor, coloca aí a cesta na cesta. Pode mostrar meu diretor, pode mostrar. Arroz, feijão, açúcar, óleo, isso mesmo, óleo de peroba pra passar na cara do Ricardinho, isso mesmo. Também a gente vai comprar, pra pôr. Volta pra cá diretor, porque agora o computador vai processar quem vai levar a cesta da cesta. Quem será gente? Quem será? Quero agradecer a participação de todo mundo, hein? Quem será? Conte pra mim. Luciene de Souza, do Novo Oeste, bem-te-vindo. Lu, um abraço pra você. A Luciene, ela participa de todas as nossas promoções. Tem que participar e acreditar e você acaba de ganhar aí a cesta. Daqui a pouco a produção vai entrar em contato contigo, porque você tem até segunda-feira? Segunda-feira, a Luciene estará aqui pra retirar ao vivo conosco. É, tem que vir aqui segunda-feira retirar. Vamos conhecer você, Luciene. Muito obrigada, viu, por participar, você e toda a sua família e todo mundo aí do Novo Oeste.